Mais de 1.500 pessoas compareceram ao Palácio Barriga Verde para acompanhar a cerimônia, que contou com a presença do governador Raimundo Colombo e do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, além de dezenas de autoridades. Amigos e familiares dos deputados eleitos também marcaram presença na solenidade. Para que todos pudessem acompanhar a cerimônia, realizada no plenário deputado Osni Regis, foram instalados telões no hall do parlamento e no auditório Antonieta de Barros. É um parlamento bem renovado, bem positivo, há uma tradição muito consolidada de colaboração, de trabalho em conjunto, de vontade comum de avançar, por isso eu estou muito otimista e seguro mesmo de que nós vamos ter outra vez esse espírito de colaboração e juntos fazemos um grande trabalho. O parlamento catarinense merece todo o nosso respeito e admiração. Seguindo o regimento interno da Assembleia, coube ao deputado Narciso Parisotto do Democratas presidir a sessão preparatória da posse e a abertura da nova legislatura. Parisotto é o parlamentar mais idoso entre os de maior número de legislaturas estaduais. Após a execução do hino nacional e a proclamação dos deputados diplomados, os 40 parlamentares fizeram o juramento e assinaram o termo de posse, o que oficializou a instalação da 18ª legislatura. Uma participação de todos, maciça, cada deputado pode trazer seus convidados e foi uma festa, que seja um mandato de muita seriedade, de responsabilidade, de compromisso com o povo catarinense. Dos 40 deputados estaduais empossados, 13 assumem o cargo pela primeira vez. Os outros foram reeleitos e seguem ocupando cadeiras no legislativo. Foi a minha primeira eleição, essa eleição de deputado estadual e a partir de hoje agora temos a oportunidade de desempenhar todo aquele trabalho que a gente se preparou e que o povo catarinense nos conferiu a responsabilidade de representá-lo. Além da emoção, há também o grande compromisso, que é um compromisso que a gente reafirma com a posse, compromisso com todos os catarinenses, compromisso de trabalhar projetos, ações, que venham ao encontro daquilo que é a esperança deste povo, que trabalhe, que faça com que Santa Catarina seja um destaque a nível de país e a nível internacional. É o terceiro mandato que eu assumo, estou com muita expectativa, estou muito animado, com muita energia, com muita força para continuar representando Joinville, representando Santa Catarina e o parlamento teve uma boa renovação, caras novas, energia nova, gente nova aqui. Com certeza vamos fazer um grande mandato, sempre defendendo a comunidade em primeiro lugar. No mesmo dia da posse, foi realizada a eleição para a presidência da Assembleia Legislativa para o BN 2015-2017. O deputado Gelson Merizzi, do PSD, foi eleito por unanimidade. Esta é a terceira vez que o parlamentar ocupa o cargo mais importante da Assembleia. Nós já temos um processo administrativo consistente que está em curso e precisamos agora trocar a equipe, fazer a equipe a feição daquilo que pretendemos nos próximos dois anos, mas com muita tranquilidade, com muita serenidade, até porque o que de fato tem que ser exaltado é o mandato parlamentar, é a representação do povo. As questões administrativas devem sim ser tratadas com muita transparência, com muito respeito ao ente público, mas com muita tranquilidade. E assim será nos próximos dois anos. Gelson Merizzi foi o deputado catarinense mais votado no pleito de 2014. Foram 119.280 votos.